E aí, gentinha, tudo bem com vocês? Então, né, gente, agora voltando no canal com tudo, né? Fiquei um mês sem postar, mas tem que voltar, né? Porque não pode deixar o seu público na mão. Então, gente, nesse vídeo vai ser um assunto rápido. Eu não sei se esse vídeo vai ficar grande, porque eu faço e depois vejo o tamanho dele. Então, tem que fazer e depois eu vou ver. Então, eu nunca sei. Então, né, nesse vídeo eu vou falar sobre spam. Spam é uma coisa que acontece e não importa o canal. Sempre tem spam. Pra você pensar que é spam é aquela pessoa que pega e fica postando assim no seu canal. Nossa, eu gostei muito do seu vídeo. Dá uma olhada no meu vídeo lá novo que saiu no meu canal. Nossa, eu gostei muito do seu vídeo. Dá pra você dar uma olhada no meu canal. Pra essas pessoas, elas nem viram o seu vídeo, comenta lá pra você entrar no dela. Independente do tamanho do seu canal, vai ter spam. Não importa se você tem um inscrito e aquele inscrito for outro youtuber, vai ter spam no seu canal. Eu acho que quanto maior é o canal, mais spam tem, né? Porque tem mais pessoas. Até o meu canal que é pequenininho, tem várias pessoas que ficam postando nos vídeos. Ficam postando pra mim entrar no canal deles. E isso é ruim, né? Você faz o vídeo lá. O maior trabalho é fazer o vídeo, editar, fazer tudo. Aí, tem comentário no vídeo. Você fica todo alegre. Nossa, um comentário bom. Comentário pra mim animar, né? Mas você vai ver um cara falando que... Um cara falando, mano, gostei muito do seu vídeo. Dá pra você dar uma olhada lá no meu. Quando o cara fala isso, você já sabe que nem viu o seu vídeo. Ele só comentou. Então, por favor, para de fazer spam nos meus vídeos. Spam é uma coisa que ninguém gosta. Até quem faz spam não gosta de ter spam. Tipo, se um cara faz spam no meu vídeo. Aí eu pego, entro no canal dele e faço a mesma coisa. Ele não vai gostar, ele vai achar ruim. Aí entra a coisa de não entender. Se a pessoa acha ruim que faça com ela, o que ela faz com os outros? Isso é uma coisa absurda. Não se entende nisso. Agora, eu tenho uma pequena solução simples. Que vendo vídeos de outras pessoas que falaram da mesma coisa sobre spam. Falando que não gostam. Começaram a fazer e eu também já vou começar. Quem fizer spam no meu vídeo divulgando um vídeo dele, eu entro com o dislike. Que é a única solução. Eu penso assim, eu não dava dislike. Porque assim, eu sei a dificuldade que é pra você ganhar um like. E como você fica triste quando você não ganha. Quando você ganha um dislike. Mas o que eu posso fazer, né? Eu faço isso, eu bloqueio a pessoa do meu canal pra não poder mais assistir. Mas o que dá mais raiva, o spam que dá mais raiva é quando você tá divulgando. Às vezes eu tô divulgando o meu vídeo em algum grupo de divulgação no Facebook. Aí chega alguém com o vídeo dela. Vai lá e comenta o... Comenta pra você entrar no vídeo dela. Nos comentários que você tá divulgando o seu. Eu fico irritado com o vídeo porque... Outro youtuber que me já falou. Falou sobre isso. Falou que é a mesma coisa. Tipo, você põe um cartaz anunciando alguma coisa lá. Anunciando o seu vídeo e outra pessoa chega e põe por cima. É isso daí pra mim. Porque a pessoa tá roubando a sua divulgação. Eu mesmo, eu posso... Eu acho... Eu me acho um direito de falar sobre o spam porque eu não faço. Se eu fizesse, aí sim. Eu não estaria fazendo um vídeo falando como isso é ruim. Porque eu faço, vou falar do quê? Então, por isso que eu tô fazendo. Eu não me lembro. Eu acho que só qualquer pessoa quiser falar aqui. Eu nunca me lembro de ter feito spam em, tipo, vídeos dos outros. Pega um vídeo de alguém, comenta o meu canal. Ou pega a publicação de alguém no meu canal. Então, o vídeo já tá acabando. Fiz ele basicamente pra conscientizar as pessoas, né? Porque se você não gosta de que faça o spam do seu vídeo, você também não faz um dos outros. Porque do mesmo jeito que você não gosta, a outra pessoa também não vai gostar. Também se corre esse sério risco. Porque muitas youtubers agora, que estão fazendo isso, quem põe spam, ele vai lá e ou bloqueia o canal, ou denuncia o canal, ou dá deslike nos vídeos. Que isso daí é uma coisa ruim, né? Então, para de fazer spam. Então, gente, o vídeo já tá acabando. Eu quero falar pra você que também é youtuber e não gosta de spam. Primeiramente, dá like nesse vídeo. Compartilha pros seus outros amigos youtubers. Ou pra alguém que faz isso. E entre nessa corrente. Faça um vídeo também sobre spam. pra tentar conscientizar a mente de muitos malucos que ficam fazendo spam dos vídeos dos outros. E eu sei que como eu não gosto, muitas outras pessoas também não gostam. Mas se você gosta, eu também não posso fazer nada, né? Então, desculpa aí, porque a imagem ficou um pouco escura, porque escureceu do nada aqui, por enquanto eu tava fazendo vídeo e... Ficou escuro. E o flash nem a luz não ia adiantar isso. Então, tenta assistir o vídeo aí escuro, mano. Então, né, deixe seu like no vídeo. Adicione aos favoritos. Compartilha nas suas redes sociais pra seus amigos youtubers verem isso. Aqueles que fazem spam no vídeo dos outros pararem. Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Eu vou tentar estar trazendo vídeo toda semana. Então se inscreve aí, que tá vindo muito vídeo. Também eu quero... eu tô pensando aqui em trazer algum... Alguma tag pro canal, algum challenge. Então se você quiser comentar algum aqui pra me fazer, posso fazer aquele 50 faces sobre mim, fazer qualquer outro aí, comenta aqui embaixo. Ou se você também é um youtuber e quer me convidar pra fazer alguma, comenta aqui embaixo de qualquer jeito que eu vou ver se eu aceito. Eu não sei como que é quando eu aceito. Então o vídeo tá acabando, eu vou ficando por aqui e... Tchau!